Mequê, mequê, família, daqui foi o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bomba, Adalberto Costa Júnior, vai com tudo, pra cima do presidente Lúmpeno, de nome João Lourenço Unita, consulta especialista conhecida por ter ajudado a destituir Dilma Rousseff, tudo isso e muito mais pra você acompanhar aqui, agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, sim, família, é isso mesmo que vocês ouviram, a Unita está empenhada, a CJ e seus pupilos, e seus deputados, a oposição está empenhada em destituir esse Lúmpeno, de nome João Lourenço Unita, antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir pra vocês, internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comentem, deixem aquele like maroto, deixem deslikes se você não curtiu, comentem bastante, que é bom e essencial, criem a sua própria opinião, tá entendendo, e a família, e a, porque só assim conseguiremos derrubar o MPL, só assim conseguiremos derrubar esses comunistas safados, esses socialistas que andam aí a desgovernar Angola, mais de 48 anos, e passar a mensagem que, acima de Angola, só existe Deus, só Deus, não existe nenhum militante do MPLA, e nenhum presidente de nome João Lourenço, não existe, não existe, ok? Então, sem mais boas, sem mais longas, vamos aqui para a matéria, bonga! Adalberto Costa Júnior, vai com tudo, pra cima do presidente Lúmpeno, de nome João Lourenço, tá entendendo? A Unita, consultou uma especialista brasileira, em impeachment, em destituir, a mesma é famosa, é conhecida por ter ajudado a destituir, Dilma Rousseff, Rousseff, tá entendendo, hein, família? Eu te evitei, é isso mesmo, gindongo para o camarada, logo em plena terça-feira, eu gosto, eu gosto, quando o Lúmpeno leva gindongo, bem dado, tá entendendo? É basicamente isso, olha aqui, ó, família, a Unita recorreu recentemente à acadêmica brasileira Janaína Conceição Pascoal, considerada a arquiteta do processo de destituição de Dilma Rousseff, né? O propósito do contato foi a partilha de experiência em matérias de impeachment, que é a destituição, segundo apurou o clube K.net, né? Janaína Conceição Pascoal é advogada e professora de direito na Universidade de São Paulo, também é membro do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, que é o PRTB, desde 2022, tendo sido eleita deputada estadual do Estado de São Paulo pelo Partido Social Liberal, que é o PSL, né, de 2019 a 2023. No Brasil, Janaína Pascoal ficou notabilizada pelo importante papel que desempenhou no processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff, né, juntamente com Miguel Real Júnior e Helio Bicudo. Ela participou ativamente dos procedimentos, tanto na Câmara dos Deputados, quanto no Senado Federal, o que terá incentivado a maior ou o maior partido da oposição em Angola a recorrer a ela para a partilha de experiência. Em julho de 2023, a UNITA apresentou uma iniciativa de acusação e destituição do presidente da República de nome João Lourenço, alegando que subverteu o processo democrático no país. A UNITA também acusa o presidente de encobrir a corrupção no poder judicial, especificamente no Tribunal Supremo, liderado por João Leonardo. O processo deverá ser apresentado no Parlamento Angolano nas próximas semanas, após as jornadas parlamentares da UNITA, que acontecerão na província de Malange. O Parlamento Angolano, onde o MPLAD tem a maioria dos assentos, com 124 deputados contra 90 da UNITA, é composto por 220 deputados. Para a destituição do presidente, segundo a Constituição da República de Angola, dois terços dos deputados em efetividade de funções, ou seja, 146 deputados devem aprovar em pleniário e por unanimidade a proposta da UNITA, que espera contar com a participação de todos os deputados da nação. Ah, Jota Privado, o que tens a dizer sobre essa situação da procura da UNITA a essa deputada, né? A Janaína Pascoal. Eu já vi ela, né? Aí, nesses parlamentos aí, entre outros, já vi ela. Ela é boa no que fala, ela é boa no que faz, entre outros. Tanto é que ela é uma das mentores, é uma das pessoas que esteve em frente para derrubar a Dilma Rousseff, tá entender? É basicamente isso. Ah, então não foi eleita por quê? Novamente, porque ela é de esquerda. Tá entender? Ela é de esquerda, por isso que ela não foi eleita novamente. E aqui no Brasil, os deputados que mais foram eleitos são os deputados da ala bolsonarista, da ala do Bolsonaro, de direita no caso, né? Tanto é que recentemente também teve eleições para o conselho titular, 70% das pessoas que foram eleitas são de direita. A esquerda perdeu totalmente, como é que fala? Lugar, tá entender? É basicamente isso. Agora, a minha opinião sobre isso é bom, é viável para o país. A unita tem que procurar parcerias para que nós, sim, consigamos derrubar esses cidadãos de nome MPLA, tá entender? Sim, vale relembrar. Ah, Jota Privado, você tem certeza que essa destruição pode acontecer? Sim, é facto. Nada é impossível. Vale relembrar que dentro do povo MPLA existe rixa. O MPLA veio a público tentar ameaçar esses cidadãos, os deputados. Ah, como assim? Como que foi ameaçar? Que eles foram ameaçados? Ameaçou, sim. Segundo o deputado Liberti Xhaka, o presidente da bancada parlamentar da Unita veio a público denunciar que os deputados estão sendo ameaçados por parte da direção do MPLA. Eu vou deixar aqui até a denúncia que o Liberti Xhaka deixou e também vou deixar aqui as falas do Liberti Xhaka quando ele fala a data certa que a Unita irá dar entrada da destituição do presidente Lumpen no parlamento, ok? Deputados, é os angolanos que estão a pedir, tá entender? Faça sentir o teu nome. Brilhe com gostosura, ok? Era expectável a reação da direção política do MPLA. E vamos dar aqui um exemplo muito concreto. Os angolanos todos sabem que o ano passado, nas eleições gerais de 24 de agosto de 2022, na assembleia, onde votou o presidente João Lourenço, eu não digo na assembleia, até digo mais, na mesa de voto, onde votou o senhor presidente da república, onde supostamente a maior parte daqueles que participaram daquela, da mesa de votos, pessoal, muito próximo do presidente, o presidente perdeu de forma escandalosa, na mesa de voto, onde ele votou. Foi um sinal. O medo do regime é o voto ser secreto. Foi por isso que reuniram o grupo parlamentar do MPLA, intimidaram os nossos colegas, a dizer que vocês façam atenção. O voto vai ser secreto, sim, senhora, mas depois da votação, vamos recolher os boletins de votos, vamos ver com uma máquina as impressões digitais, quem teria votado favorável à destituição. Este é o medo. Se não fosse essa consciência de que o processo é da cidadania, nós já teremos dado entrada ao processo na Assembleia Nacional. Mas, feio, depois do anúncio da iniciativa, nós estamos a receber muita contribuição do cidadão. Muita contribuição. E compreendemos, para torná-lo efetivamente mais cidadão, o processo, devemos incluir esta contribuição. Não partidarizemos o processo. Isso é uma questão de cidadania. Não é um conflito entre a UNITA e o presidente da República. Não é um conflito entre a UNITA e o MPLA. É um dever responsabilizar os nossos maus governantes. Atenção a ser por menor. É um direito do cidadão, por via dos seus representantes, escrutinar aqueles que nos governam. Vamos colocar de parte as barreiras partidárias. Vamos agir como representantes do povo. Os jornalistas sabem muito bem. E é constitucional. O deputado representa todo o povo. Por último, sobre a destituição. Nós queremos aqui também informar que no dia que terminar as jornadas parlamentares, em sede do comunicado final das jornadas, vamos tornar pública a data da entrada do processo na Assembleia Nacional. A data está decidida. Está decidida. Mas é importante aqui dizer que, tal como o processo começou, juntando o grupo dos deputados todos, uma sessão plenária, também faremos a mesma questão. O facto de termos adiado a data da entrada, por solicitação, primeiro, de alguns deputados, não estavam em Luanda, naquela altura. quando assinamos o documento, nós tínhamos 86 deputados em Luanda. Quatro deputados estavam ausentes, três por razão de saúde e um em missão do grupo parlamentar. A pedido daqueles quatro deputados, nós adiamos a data da entrada do processo. Aceitamos e compreendemos. porque, afinal de contas, o deputado representa o povo angolano. Quando um deputado faz um pedido, está a fazer isso em nome do povo que representa. Nós não podíamos desrespeitar aquele pedido. Acontece que também recebemos várias contribuições. As pessoas que solicitaram, aqui é importante dizer, que remeteram provas de vários acontecimentos, vários factos que, nos termos da Constituição e da lei, configuram violações gravíssimas praticadas pelo titular do Poder Executivo. Portanto, o dossiê está muito enriquecido, aqui é importante dizer isso, reflete a visão da cidadania e agora que estamos em condições, já fechamos o dossiê, fechamos, é importante voltar a apresentar aos deputados aquilo que nós produzimos efetivamente. Portanto, aqui é importante esclarecer isso. As questões foram acrescidas, os deputados vão remeter à Assembleia Nacional, mas aquilo que não viram quando nós assinamos, não podia dar entrada sem que eles vissem. Achamos que já estão marcadas as jornadas parlamentares, vamos juntar todos os deputados em Malás, vão ter conhecimento da forma final da peça e vamos dar entrada. No dia do encerramento das jornadas parlamentares, vamos anunciar a data de entrada do processo. Portanto, aqui é importante esclarecer que o dia 6 vai ser muito importante, dia 6 de outubro, vamos anunciar. E a família, vocês ouviram? Então é basicamente isso, o vídeo hoje foi esse, se inscreve no canal, ativa as notificações, parta o vídeo, comenta para que está a minha notícia, se você não sabia, de saber a partilha, então é notícia, a nossa campanha para aprender a família dentro da família de novo continua, os nossos contratos para parceria, divulgação, nem início, estão na descrição dos nossos vídeos, que nem vossas opiniões, que é muito importante, é tão melhor, como é isso, é muito importante, é a TV que não vai gelar você, mania. Feia, muito feia.